Posso sofrer Vivo cantando, vivo falando de sua luz Tudo eu posso em meu Senhor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor Posso sofrer, posso chorar Mas meu Jesus não me deixará Posso sorrir, posso cantar Nada vai me fazer calar Tudo eu posso em meu Jesus Vivo cantando, vivo falando de sua luz Tudo eu posso em meu Senhor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor Jesus é meu e eu sou teu com todo amor